Vocês precisam estar no julgamento? Não, não precisam. Vocês não podem ir no julgamento. Isso é sempre importante ir. O relator terá a... fará a exposição do feito e em seguida o presidente conselhará pelo prazo de 10 minutos a palavra aos advogados das partes e solicitarem ao procurador-geral... Bom dia. Não, obrigado. Não, não quero. Obrigado. Aqui vocês estão vendo que é ao vivo e a tudo. Se a pessoa chega e dá um cafezinho, pede água, eu como já estou para a minha água aqui, isso aqui não é birita, é água. Vocês podem verificar. Vocês vão ver que isso aqui é água. Então se eu tiver com sede, eu vou tomar uma água aqui que é ao vivo e a todos. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, gente, aqui os advogados das partes solicitam a procura... a palavra, né? Então vamos colocar aqui um advogadozinho, ó... e ele falando aqui, né? Então, veja, nós vimos aqui, ele tem o quê? Dez minutos para solicitar, para fazer a defesa, fazer a argumentação oral, noturnal daquela prelação. Muita gente não sabe disso, mas ele tem dez minutos. Ele pode ir lá, vocês estão vendo lá a figurinha dele? Ele tem dez minutos, está bem aqui, dez minutos para se manifestar. Calma lá. Se o apelante tem dez minutos, pelo princípio da igualdade das partes, o apelado também tem dez minutos. Aí sim, dada a palavra o apelante ou o apelado, a palavra dos advogados ou as partes que a solicitarem, e é o procurador geral, e aí preste atenção. Aí eu falo procurador geral, porque, na verdade, não é especificamente ele que está lá. Ele pode designar para que um outro procurador de justiça o represente. Representar o procurador geral. Tranquilo. Beleza? É... Quando o requerer por igual prazo. Então, não só os advogados, como o procurador de justiça que estiver presente na sessão, pode fazer a sua exposição. Se ele querer, se ele achar que deve. Tá? Caso se traje de apelação contra as sentenças prolatadas em processo de delito a que lei comia pena de reclusão. Se a apelação se tratar de processo que comia pena de reclusão, o que nós sabemos que acontece? Vai ter sempre a figura do... Revisor. É o que diz aqui, ó. Há necessidade de um membro do tribunal revisor. Então, tem o sempre. Professor, então, eu já entendi. Se o crime for punido com... for contravenção, ou se for um crime punido com detenção, não tem revisor. Mas se for um crime punido com reclusão, eu vou ter a necessidade do revisor. Sim. Sempre. Serão observadas, pois, em relação ao enunciado do 610, as seguintes modificações. Vamos ver aqui o que houve de modificação na apelação. Aqui é a aula. Tudo que você queria saber sobre apelação, nunca teve que parar de perguntar. Ação terminal. Vamos lá. Item 1. Exará do relatório com os autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo, porque ele dirá a designação de hora para o julgamento. Então, o relator faz um relatório e o revisor revisa, né, o relatório e pode apresentar um voto em separado. Professor, o que é voto em separado? Seguinte, o revisor, nós vimos no mensalão, o relator Joaquim Barbosa apresentou um voto pela condenação dos mensaleiros. O revisor, o Lewandowski, apresentou um voto em separado em algumas situações, a maioria das situações, divergindo do Barbosa. Então, gente, isso é que é a função do revisor. O revisor pode concordar com o relator em tudo e não apresentar voto em separado. Mas é possível que ele apresente um voto em separado? É. Sem problema. Tá bom? E aí, feita a revisão pelo revisor, ele pede, então, para o julgamento. no julgamento perante a Câmara. Os prazos serão aplicados em dúvida. Né? Pra quem? Quem é que tem direito a prazo em dúvida? Temos aí, né? Ministério Público, né? A Defensoria Pública tem prazo em dúvida. Beleza? O tempo para os debates será de um quarto de hora. Então, aqui, os dez minutos passa a ser um quarto de hora. Quanto é um quarto de hora? Quinze minutos, né? Quinze minutos. São as modificações que nós estamos mostrando pra vocês. após o debate, será dada a palavra ao relator que proferirá o seu voto que constará em regra de duas partes dispositivas. Então, preste atenção. Primeiro que vota aqui em cima na turma é o relator. Tá? Ele apresenta o seu voto e o seu voto tem duas partes. Por que duas partes? Uma parte do voto se relaciona ao juízo de prelibação. A outra parte do voto se relaciona ao juízo de mérito. Então, assim como o MP, uma referente ao conhecimento ou não do apelo, que é o juízo de prelibação, que estão preenchidos requisitos de tempestividade, cabimento, taxatividade, e a outra se reconhecida pela ação pelo provimento ou não. Se no mérito, depois de conhecida pela ação, a pessoa tem o direito à reforma da decisão. Então, relatou e revisou sempre fazem um voto separado de duas partes. Uma com o juízo de prelibação e outra com o juízo de mérito. Se houver empate de votos, então aqui, vamos supor, né, o Ministério Público, gente, ele não tem voto, ele só se manifesta influenciando os outros desembargadores que fazem parte dessa câmara. Eu tenho aqui uma câmara de três pessoas, mas eventualmente eu poderia ter uma câmara de cinco e faltou uma pessoa e deu quatro, quatro, empatou. Dois para um lado, dois para o outro. Empatou. Nesse caso, gente, se houver empate, né, de votos no julgamento de recurso, será o presidente tribunal que a abroturma não tiver tomado parte da votação e vai desempatar. Se o presidente não tomou parte, ele vai dar o que nós chamamos de voto de minério, ele vai desempatar o julgamento, né? Proferirá um voto de desempate. No caso ao contrário, se ele não tiver presente o presidente do tribunal, prevalecendo a decisão do empate, vai sempre prevalecer a decisão mais favorável ao réu. É o princípio do favor-rei, o indúbio pro réu. Se empatar, o presidente do tribunal pode se empatar, ele não estava lá, empatou, favorece a decisão em favor do réu. Sendo o relator vencido, ou o outro será designado para lavrar o acordo, recaindo em regra sobre o membro que abriu a divergência. Então, o relator votou pela reforma. O revisor votou pela não-reforma da decisão. Quem ganhou foi o revisor. Ele faz o acordo. O relator votou pela reforma. O revisor votou pela reforma. teve um desembargador que abriu voto divergente pela não-reforma e os outros acompanharam ele. Ele vai na prova com ele. Eu vou entender isso. Fácil, né? Então, recaindo em regra sobre o membro que abriu a divergência. Não há possibilidade de aplicação da mutáceo liberi pelo órgão de segunda distância. O que é a mutáceo liberi, gente? É a mudança da acusação. Eu posso mudar a acusação. Pode haver a mutáceo liberi. Claro. Já foi passado pelo primeiro grau. Já foi para o segundo grau. Eu vou mudar a acusação. Dizendo lá em cima a gente está discutindo um processo de roubo. Lá em cima se descobre que não foi roubo. foi furto de um órgão de violência e outra de uma ameaça. Epa, peraí. Mas aqui em cima eu vou mudar ou pior é uma acusação de furto e se descobre lá em cima que na verdade a primeira de roubo que provou-se então se descobriu que havia a violência e a grave ameaça. Pior ainda está piorando a situação do tempo. Então, gente, essa mudança da acusação pelo órgão de segundo grau não é possível. isso implicará que se for constatado o fato delicioso não contínuo na denúncia ou na queixa sequer implicitamente requer implicitamente a solução assentada pelo tribunal em caso de provimento de apelração é anular a sentença para que em primeira instância sejam adotadas as providências da autarca de pé. se isso acontecer eles anulam a sentença volta para o primeiro grau abre-se vistas para o Ministério Público para ele aditar a denúncia abre-se vistas para a parte contrária para ele apresentar a resposta à acusação se faz nova instrução com base naquela nova acusação o que eu não posso é lá no tribunal adotar uma nova acusação que moda prejudicar o réu e é vocês sabem que é proibida a reformação em péticos muito bem então se anula a sentença e se adota as providências da multação de pé qual é? volta para o primeiro grau o juiz abre vistas para o Ministério Público que atita a denúncia abre vistas para a parte contrária para ele responder a acusação e se faz uma nova instrução desta vez com o crime de fúrdo que virou roubo tá certo? também já emendaço de béria é perfeitamente possível que possam ativar o artigo 617 717 o fim tem-se que a reformação pede a verdade por que que a emendácia é o que? ele pode emendar a acusação? pode ele pode por exemplo acrescer uma agravante que não havia sido apreciada? pode ele pode acrescer uma causa de aumento que não havia sido apreciada? pode por exemplo o juiz ao aplicar a pena ele só levou em consideração o homicídio simples se tratava de homicídio qualificar pelo recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e pelo motivo torpe ora o motivo torpe e o recurso que torna impossível a defesa do ofendido são duas causas de aumento de pena que não foram apreciadas pelo juiz por ocasião da dosimetria da pena pode o tribunal no recurso de apelação aumentar a pena e incluir essas duas causas de aumento pode pode e aí tranquilamente é perfeitamente possível o que não pode que nós já vimos outrora em outras aulas eu vi de aula de apelação 1 vi de aula de teoria geral dos recursos 1 e 2 é a reformação péss que é a proibição do tribunal de reformar impégios para pior a situação do réu quando tiver um recurso exclusivo da defesa um recurso exclusivo da defesa a defesa por exemplo recorreu de uma pena de 3 meses pedindo a absolvição chega lá em cima o tribunal decide que o cara tem uma pena de 9 meses está errado está reformando para pior o que o tribunal pode fazer se só a defesa recorrer manter os 3 meses ou absorver o cara mas aumentar a pena para 9 meses não pode porque o ministério público não recorreu a assistência de acusação não recorreu o professor se encontrou constatado que na verdade deveria ser menor porque era um crime mas não tão grave deveria ser se constatado o crime deveria ser a pena deveria ser menor o golpe o golpe está sendo e foi julgado como pior sim digamos foi o golpe foi o furto e devemos ligar como o golpe aí a defesa recorrendo isso que eu estou te dizendo a defesa só a defesa recorrendo nós vamos ter ou ele mantendo o jeito que está ou ele considera que no ovo o roubo e o ovo furto o que ele não pode é dizer olha além do roubo teve também uma situação mediante sequestro mas aí não vai poder mudar a pena porque quando chega nesse grau não vai poder pode mudar a pena mas a mudança funciona nisso que eu não posso não eu já vei não você não entendeu o que é a mudança de pele a mudança de pele é a mudança da acusação não é mudança de pena mudança de pena o tribunal pode fazer e faz toda hora sempre o que eu não posso o tribunal fazer é que ele respondeu o processo com furto aqui embaixo ou com roubo aqui embaixo né com furto chega lá no tribunal o tribunal diz olha não foi só furto não foi roubo foi extorsão foi estereonato foi compulsão foi pp peraí o tribunal o senhor não pode fazer isso o senhor aumentou o que já estava aqui embaixo ele só respondeu por um crime o senhor não pode aumentar agora emendar a acusação para você incluir uma causa de aumento que não foi apreciada uma agravante que não foi apreciada tranquilamente tá bom bom então é verdade a reforma se impede segundo o CPP ao enfatizar que as decisões do tribunal serão conforme as disposições concernentes as sentenças de primeiro grau não pudendo porém ser agravada a pena quando somente o réu operam a pena não pode ser agravada a pena quando só a defesa recorreu se a defesa recorreu o ministério do público recorreu pode ser agravada a pena o professor porque aí não há que se falar em reformar se impede agora se só a defesa recorreu a uma pena de três meses pedindo a absolvição do cara o tribunal não pode dar malvimento o que o tribunal pode fazer vamos lá o que o tribunal não pode fazer o cara respondeu um processo por furto lá na apelação o tribunal resolve condená-lo por roubo pode que aí é a é a mutácio liberio mutácio mudança da acusação emendácio liberio pode que é emendácio liberio o ministério do público recorre de um homicídio que o juiz aplicou homicídio simples e os jurados reconheceram a pena do homicídio qualificado como antigo topo e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido aí é uma emendácio do IPM ele não está mudando a acusação ele está considerando para aumentar a pena duas causas de aumento de pena que não foram consideradas na doze no clima tranquilo e a reformação de testes também não se pode com o recurso exclusivo da defesa aumentar a pena do acusado o recurso exclusivo da defesa ok então na próxima aula nós vamos ver recurso em sentido estrito pergunto até aqui uma dúvida uma pergunta fale agora ou fale-se para sempre eu não eu não não eu 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 não eu eu eu